Vindo de Janeiro, data do assassinato da América Cabrão. Jornada que, tanto na Guiné, suma no Cabo Verde, não está a consagrar a homenagem a heróis. Heróis de uma causa de liberdade, heróis de uma causa de independência. Mulheres com homens que teve não só elevação de sonha independência, mas consagra-se a vida na luta por causa de liberdade e por causa de independência. No momento atual, não tem de ser capaz de renovar o compromisso com os valores que mobilizam tantos homens, tantas mulheres e tantas vidas nacionais. Misti aproveita dessa ocasião. Primeiro, me felicito a Jacques, uma vanguarda juvenil que consagra data da aus, a refletir e a conhecer melhor o pensamento político da América Cabrão. Um pensamento político absolutamente dedicado à causa de unidade nacional, à causa de integração, à causa de convivência pacífica entre nós povos, independentemente de se é a pertenência, se é a religião, se é a região que a pertence. Isso também estendido a nós irmãos na Cabo Verde, através, nomeadamente, de comandante Pedro Pires, presidente da Fundação América Cabrão, que me se manda um forte abraço, a minha irmã e camarada Janira, ao final de mar, para assim abraçar todos os cabos verdianos, que ter revi-se a cabeça, neste momento de rindir homenagem a nós heróis. Mami-se de volta aos cidadãos guineenses, a combatentes de liberdade da pátria de Guiné-Bissau. Fazer-se comércio um dia importante para eles, e um dia que, sumam-se falando, tem que renovar no compromisso que é esse valores. E uma importante etapa, na sede, data de 10 de março, dia que a nós não tem que lembrar de tudo é exoio do bem, de tudo é exoio do percurso, e não ser capaz de assumir responsabilidade, de construir um país que não orgulha guineense, mas que não ser o fundamentado, no valor que ele foi capaz, de facto, construir. Glória a heróis nacionais de Guiné-Bissau. Glória a todo o combatente de liberdade da pátria. Viva 20 de janeiro.